Hora da notícia! Depois do incidente que aconteceu com o ator turco Dhan Yaman, que eu comentei ontem para vocês, o posicionamento do ator, que esclareceu os acontecimentos, hoje algumas revistas digitais comentaram sobre o posicionamento do ator e fizeram algumas críticas. Enquanto isso, vemos Dhan Yaman sendo abraçado por muitos fãs em Palermo. Vou trazer então para vocês mais alguns detalhes dos últimos acontecimentos que ocorreram com o ator turco Dhan Yaman. Mas antes, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Lembrando também de fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Como vocês sabem, o ator turco Dhan Yaman ontem fez uma declaração em seus stories sobre o incidente que ocorreu, trazendo a sua versão sobre os últimos acontecimentos. E depois disso, no dia de hoje, algumas matérias saíram falando sobre o assunto. E Dhan Yaman recebeu aqui críticas bastante acentuadas do jornalista Francesco Paulo Arduíno, na revista digital Palermo Today. Vou ler para vocês só o trecho final, que já dá para entender todo o contexto. Seu gesto não foi dos mais felizes. Você deve ter tido seus motivos. Não sei se sente necessidade de se desculpar, mas se você ama essa cidade que te acolheu, talvez pudesse fazer uma boa ação por alguém. Centro que cuida daquelas pessoas que às vezes não conseguem comer. Afinal, parte do que você tem, ali não ficou claro, como vocês podem ver a tradução, também deve a Palermo. O texto é longo, mas como eu falei, resumindo, esse final aqui diz todo o contexto. Quem quiser ler na íntegra, saiu então na revista digital, essa aqui, Palermo Today, que veio com o título Carta a Dhan Yaman. Nós, palermitanos, somos um pouco calorosos, mas faz parte do jogo, entre aspas. Enquanto rola essas críticas por parte da imprensa, Dhan Yaman é recebido de forma, sim, calorosa, amorosa, por seus fãs, que estão muito felizes com sua presença em Palermo, mostrando todo o seu carinho e gentileza. E o Jayaman, como vocês podem ver nesse vídeo, está ali muito simpático e fazendo questão de tirar fotos com todos os seus fãs. E são muitas pessoas. Vocês vão ver aqui mais pra frente, vocês estão vendo só um grupo aqui reunido, mas novamente a gente vê um mar de pessoas ali tentando se aproximar do ator turco. Mostrando que estão do lado do ator e muito felizes com sua presença na série italiana Viola Comemari. Então vamos assistir. Então é isso, pessoal, trazendo pra vocês as últimas notícias e atualizações sobre o ator turco Dhan Yaman. Obrigada pela presença de todos aqui no canal. Deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!